E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de The Sims 4. Bom galera, o vídeo de hoje não tem o meu rosto, por quê? Porque eu tô preparando um negócio surpresa aqui no cenário. Tô modificando o cenário e a parte de trás tá meio feia. E eu não queria mostrar pra vocês e eu tinha que trazer conteúdo. Lembrando que a partir de semana que vem, toda segunda-feira, Dragon Ball Online. Quarta-feira, Dragon Ball Z Novo S2. Depois, sexta-feira, The Sims 4. E aos fins de semana ou outro dia que não tiver vídeo de série aqui no canal, pode entrar o Paladins ou The Isle. Ou quem sabe um outro game, beleza? Mas os três fixos, segunda, quarta e sexta. Dragon Ball Online, Dragon Ball Z Novo S2 e The Sims 4. Bom, o personagem que eu vou criar hoje, eu decidi fazer um personagem criar aqui. Por quê? Porque tem gente que tá tendo dúvidas pra criação de personagens. Esse vídeo aqui também eu fazendo, o personagem pode tirar algumas dúvidas, algumas dúvidas de vocês, né? Bom, e eu decidi criar um personagem baseado no Conde Vlad. Pra quem não sabe, o Conde Vlad é o Drácula. Realmente existe um Conde Vlad, o Vlad Tepes. E o Drácula foi baseado nele, tanto que o nome do Drácula é Vlad Tepes também. Até ele virar vampiro, a história é a mesma do cara real, beleza? E eu vou tentar fazer ele um pouco baseado no Drácula, beleza? Bom, primeiro de tudo, mexer aqui, né? Bom, pra quem não sabe, a cor de pele do personagem, você clica na cabeça dele, ó. Igual, você vira aqui, qualquer lugar que você clicar no corpo dele. Beleza. Tá vendo? Vocês clicando aqui nessas três bolinhas, aqui tem os tons de pele. Você modifica a hora que você quiser, beleza? Bom, o Vlad e o Drácula aqui, ó. Você pode botar a cor que você quiser. Verde. A cor que você quiser, beleza? Você viu lá? Clicou em algum lugar, clicou aqui na alteração de cor, você muda a aparência. Bom, o Drácula, né, é um cara pálido. Ele não vai usar boné. Vamos ver um cabelo que combina com o Drácula. Beleza, aqui está, é o Drácula. Eu não vou fazer, tem como você fazer vampiro, se você quiser, tá? O cara, você clica aqui. Pode modificar ele pra vampiro, mas eu não vou fazer ele vampiro, não. Vamos fazer uma barbinha pra ele aqui? Bom, acho que a mais parecida com o Drácula que tem por aqui é essa aqui, né? Tá, vai ser essa aqui. Vamos modificar o rosto do Drácula. O Drácula tem o nariz fino. Não tanto assim. O olho do Drácula, não pode ser essa coisa feia. Nossa. Espera aí, o Drácula vai sair, gente. Relaxa aí. Tá melhorando o nosso Drácula, não tá? Aí, o Drácula já está bem mais... Pô. O olho do Drácula vai ser vermelho. O problema é que o vermelho daqui é um vermelho tão, né? Eu não vou fazer ele vampiro, porque eu vou ter que ficar mexendo nesse bagulho de vampiro toda hora. Eu não vou gostar muito desse negócio, não. Acho que esse olhar dele aqui ainda não tá legal. Seu Drácula. Ah, sim, melhorou, né? Acho que a boca do Drácula também podia melhorar um pouco. Eita. Ah, tá maneiro. Então, afundar um pouquinho isso aqui. Eu acho que o nosso Drácula de rosto tá legal. Roupa casual. O Drácula, quem sabe, é um conde. É um cara muito rico, tem muito dinheiro. Então, ele tem que andar sempre chique. Vamos ver se tem alguma roupa chique aqui. Opa, essa aqui tem muito mais a cara do Drácula, olha. Mas vamos caçar aqui, vamos ver se tem mais aqui. Não, vamos deixar o cara bem vampirão. Ah, tá bom, vai ficar assim o nosso Drácula. Vou botar um acessório nele. Não, vamos deixar. Luva. Ih, esse Drácula aqui tá ficando bolado, hein. Eu só não vou fazer ele vampiro, por que eu não vou fazer ele vampiro? Porque eu não quero. É um bom motivo. Pronto. Acho que tá parecendo um conde Drácula. Tá em cara de conde Drácula. Esse é o do conde Drácula. Agora é uma roupa formal pro conde Drácula. Pô, aí você tá de zoeira com a minha cara, né. E aí, já gostei dessa aqui já, hein. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Pô, faz cafetão. Não, aquela primeira ali mesmo. Vai essa aqui. A formal do Drácula é essa. A casual do Drácula. Nossa, que merda é essa. Rarra o cacete. Não ri, não. É isso, ó. Pro Drácula botar essa aqui. Tá, pro Drácula vai ser essa aqui. Um sapato maneiro. Vamos ver. E acessórios. São uma meião bolada. Beleza, esse é o Drácula. O Drácula pra dormir. Como é que o Drácula dorme? Ele dorme com o olho fechado, né. Dentro do caixão dele. Vamos lá pra dormir aqui. Tem preta. Isso aqui. Então, o Drácula vai dormir assim, mais simplesão. Aqui tá maneiro. Vamos botar isso aqui. Esse é o Drácula dormindo. Para a festa. Vamos ver um Drácula pra festa aqui. Olha. Essa roupa aqui tem a cara do Conde Drácula. Gostei do óculos ali. Vamos ver aqui as modificações. Porra, aí sim, olha lá. Porra, que puta vampiro é esse, cara? Aí sim, pô. Vai matar todo mundo. Isso também é legal. Essa aqui tem mais a cara do Drácula. Bom, eu achei. Eu não quero acessórios aqui. Não, eu quero acessórios sim, mas brinco. E esse cara tá... Esse Drácula tá muito zoeiro, rapaz. Olha só que Drácula bolado, rapaz. Pra tomar banho. Como é que o Drácula toma... Pô, essas cuequinhas aqui também já sacanagem sua, hein, Drácula. Porra, é essa? De bermudão. É assim que o Drácula toma banho. Então, acho que... Tá legal o Drácula. Vamos lá, me chamo. O Drácula é o nome do Drácula. Que ele era o Vlad III, mas Drácula é o que o Drácula se autentitula. Conhecimento. O Drácula é muito esperto. Bom, beleza. Mestre vampiro. Achei uma afeição ali pro Drácula perfeita. Agora vamos ver aqui os traços. Romântico. O Drácula é romântico. Conquistador. O Drácula gosta de música clássica. Pô, vale de verdade, Drácula, né? E botar aquele amante de cães. Porra, que frescura foi essa aí, Drácula. Vamos ver a voz dele. Gostei da voz. Vamos ver como é que o Drácula anda. Não, aí não. Boa, Drácula. Você não vai andar assim, né? Precisa sacar que você é o Drácula, meu irmão. Tá bom assim mesmo, jeito mais normal, né? Às vezes... Agora vamos criar um cachorro para o Drácula. Não é gato que eu quero não, filho. É cachorro. Então vamos aqui criar o cachorro do coisa. Eu quero um Rottweiler. O Drácula não tem cachorro nenhum, mas eu decidi. É o Rottweiler, né? Esse aqui é o Rottweiler, né? Gordão. Fortão. O cachorro dele tem que botar medo. O cachorro dele tem que botar medo, meu irmão. Tá bom assim. Orelhas. Melhor que eu veria um Rottweiler com a orelha assim, né? Mas tudo bem. Não fica tão ruim. Não, fica assim, tá bom. Rottweiler. Já vou mexer no nariz, já vou mexer no olho. Forma da cabeça. Tá fêmea, meu Rottweiler? É macho. Olha os traços aqui. Aventureiro. Ele é aventureiro e é... Caçador. Beleza. Bom. Eu acho que tá tudo certo aqui. Criamos nossa família, né? Ah, primeiro o nome dele, né? Porra, o nome dele vai ser Zeus. Não, Cérbero. Porra, mano. Cérbero. Cérbero. E aí está o nosso Drácula. E o nosso Cérbero. Vamos aqui na Cidade dos Vampiros. Essa casinha aqui é onde o meu dinheiro dá. Vamos pra lá, né? É onde eu tenho dinheiro pra ir. Aqui estamos nós, na nossa casa. O nosso querido Cérbero. Vamos brincar um pouquinho com ele. O Cérbero é o que eu tô conversando com o cachorro, mano. Brincar. Vamos brincar com o Cérbero. Ih, mas chegou um... Bom, o Drácula é muito gente boa aqui nesse jogo aqui. O meu Drácula, pelo menos. Cancela essa porcaria desse livro. Vai atender o cara. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa casa. Porque eu não vi ainda o que tem aqui em cima, né? Então, tem uma cama. Um banheiro. É de boa. Drácula, vai falar com a loura. Opa, cheguei. Ela foi na minha casa ou nense. Pera aí. Esse bem... Fala com a ruivinha. Cadê a ruivinha? Ruivinha! Katrina. Fazer os contatos aqui? Porque tem que fazer os contatos. Tá falando de dinossauros, tá dançando, não tem que entender o que tá acontecendo aqui. Tambineio, olha lá. Ah, a Katrina é romântica, então vamos conversar uma temporada com a Katrina aqui, meu irmão. As habilidades do Drácula, hein? Fica a faca no dedo, infeliz, ó. Ô, bicho bom. Cortou o tomate. Sai, cachorro, pô. Tô entrando dentro do fogão por causa de você. Virou um sanduíche. Não tinha nem pão do bagulho. Virou um sanduíche. Come bagulho, meu irmão. Desembalar lanche caseiro. É o correto. Mas o que esse satanás não comeu o negócio? Come logo o bagulho. É o Drácula cagão. Tá lá o Drácula cagando. Força, meu filho. Vai. Seis horas. Pega o telefone. Convidar para o lote atual. Vamos cuidar a Catrina. Vamos tentar encerrar o vídeo dando uns beijos, né, gente? Porque, pô, é o Drácula, né? Não é qualquer pessoa. É o Conde, meu irmão. O que você achou com a Mia? A Mia tava ruim. Vai chegar logo. Eita, Gabi, mulher. Você é rápido, hein, mulher. Você é até mais vampira, hein? Não. Não, B. Ela não tá gostando muito mais, não. Vai tomar no cu. Ah, chuchá. É, ela gostou de alguma coisa. O que que vai acontecendo aqui? Pera aí. Ah, sou, sou. Ah, o que ele disse? É, o vídeo não acabou bem pro nosso Drácula. Vai dormir, Drácula. Escondei de todo. Bom, galera, então eu vou encerrar por aqui. Será Drácula capaz de conquistar o coração de Catrina? Bom, os feitiços vampirísticos dele não tão funcionando muito bem aqui, né, ó, hein? Eu não tô sabendo jogar essa porra. Mas, enfim, se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se você quer mais vídeos desse tipo aqui de The Sims no canal, deixa o comentário, lembrando que a partir de semana que vem é The Sims só a sexta-feira, beleza? E se vocês querem que eu faça um castelão do Drácula de uma vez, deixa aí no comentário, ou se querem que eu vou tranquilamente também, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esteja tudo bom com vocês e valeu. E aí